Isso aí galera, bem-vindo ao canal, mais um vídeo aqui, hoje eu estarei regulando a minha luneta nova no 81-17, para regular eu vou começar efetuando disparos a 20 metros de distância, só preciso disso, só preciso regular ela a 20 metros de distância, depois eu jogo tudo na calculadora balística e vou ter um cálculo certinho para cada distância que eu vou precisar, quantos cliques eu vou ter que dar para cima ou para baixo a cada distância, então bora lá regular ela. Olha lá, primeiro disparo, vou tentar no alvo de baixo. Vamos lá, segundo disparo, primeiro pegou na tábua muito, muito à esquerda e um pouco abaixo. Já fiz a regulagem, vamos ao novo disparo. Muito bom, muito bom mesmo, mais um pouco de regulagem agora. E aí, então, vamos lá. E aí, então, vamos lá. Bem, creio eu que seja certo agora. Vou efetuar mais um disparo no alvo de cima. E aí, então, vamos lá. Fui lá onde pegou, eu dei só mais um clique para cima agora e um único clique para a esquerda e ela está regulada. E ela está regulada a 20 metros, né? Agora eu vou salvar essa configuração e jogar os dados na calculadora balística.